Você já escutou com certeza sobre o tempo e o tempo de Deus? Normalmente, segundo essa visão grega, cronos, aquele tempo humano, cronológico, que mede dias, meses, anos, atos, acontecimentos, de nascer até morrer. Esse é o cronos. E o kairós, chamado de tempo de Deus. Agora, como entender esse tempo sobrenatural de Deus e como esses dois vão se entrelaçar, já que nós lidamos, nós servimos, nós adoramos um Deus que é eterno, é espírito, é atemporal e ele se manifesta na nossa temporalidade, irá se manifestar nas nossas limitações. E, às vezes, muita gente se confunde, pergunta, meu Deus, não estou entendendo mais nada em relação ao que é o tempo. O tempo realmente existe? E alguns dizem, meu Deus, quando chegará esse tempo? Quando é o tempo de fazer as coisas certas? Quando é o tempo de receber vitória? Quando é o tempo de Deus na minha vida? E você vai ver muita gente confusa em relação a tempo. Eu sempre digo que os três dilemas do homem é tempo, espaço e quantidade. Decorei isso, já falei muitas vezes. Tempo, espaço e quantidade. Agora estamos falando de tempo. Mas, olha, você vai ver sempre na Bíblia essas três dimensões. Deus se manifesta na nossa temporalidade, na nossa limitação. Sim, você vai ver, por exemplo, em Apocalipse 1.8 fala aquele que era, aquele que é e o que há de vir. Olha, você vê aí passado, presente e futuro. Aquele que era, é e há de vir. Deus se manifesta para nós na nossa temporalidade. Mas essa dimensão é ontem. Aqui está escrito ontem. Ontem. Hoje. Aion. E mahar seria amanhã. A amanhã. Essas três palavras aparecem nos textos agravados. Ontem, hoje e amanhã. Então, você vai ter que compreender que toda essa manifestação que há nos textos sagrados, a escrita, logicamente, é uma adequação e uma manifestação daquilo que é a tradução da sobrenaturalidade. Então, sempre quando nós vemos esses termos ontem, hoje e amanhã, um Deus que era, é e há de vir, há de ser, enfim, na verdade, está querendo nos dar uma ideia de que esse Deus eterno se manifesta na nossa limitação. Vou transiterar aqui. Ontem é, aí está escrito etmol. 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 Aion. Aion, sempre eu quero transliterar. E mahar. Mahar. É amanhã. Mahar. Etmol. Aion. Mahar. Essas três palavras vão aparecer sempre no cotidiano dos estudos da santa palavra de Deus. Agora, nosso Deus não está limitado a essa dimensão, a essa dimensão de ontem, hoje e amanhã. Ele nos expressa, Ele nos externa e nos dá essa adequação para que nós possamos compreender. Mas, querido, se Deus é espiritual, se Deus é atemporal, como Ele pode estar dimensionado ao tempo? Então, em primeiro lugar, Deus não está acorrentado e limitado à caixinha do nosso tempo. Deus é eterno. Como alguém pode limitar esse poder, essa glória, essa virtude, essa sobrenaturalidade e do eterno. Tá bom? Então, primeiro, Deus não está limitado. Por quê? Porque Deus não envelhece. Um, não envelhece. É uma das características da ação do tempo. Você pode ver por mim. Um dia, eu fui jovem, 10, 11, 12, 15, 20 anos. Hoje, eu estou com 50 e as marcas da velhice vão começar a aparecer em qualquer pessoa. Você não terá o mesmo dinamismo porque os anos te alcançaram. Isso acontece em todo o contexto das Sagradas Escrituras. Então, isso não acontece com Deus. Deus não envelhece. Outra coisa, para Deus, Ele nos diz, amanhã vou fazer tal coisa. Ah, ontem, quando eu fiz sim. Para a nossa tradução, para a nossa caixinha do tempo, é que Ele vai nos dar essa linguagem. Sempre nós falamos de linguagem figurativa, linguagem antropomórfica, antropopática, com sentimentos, dimensões humanas, medidas, figuras humanas, para que possamos entender. Mas Deus não está limitado no ontem, no hoje e amanhã. Ele vê tudo ao mesmo tempo. Dois, Ele vê tudo ao mesmo tempo. Isso é o grande mistério que não tem como explicar. Deus vê ao mesmo tempo o passado, o presente e o futuro. Porque Ele é onisciente. A onisciência de Deus faz com que Ele não tenha limitação entre ontem, entre hoje e o amanhã. Então, Ele não está limitado. Em Hebreus 13, 8, diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Eu gosto de uma passagem que está em Gênesis 21, 33, Gênesis 21, 33, quando diz que Abraão, passou em Berseba, né, é Biver Sheva, em hebraico, Poço Sheva, Sheva, significa sete, o perfeição, Poço do Sete, Poço do Juramento, Poço da Perfeição, Ber Sheva, e ali Ele plantou, Ele plantou, e Ele plantou Tamargueiras, procure lá em Gênesis 21, 33, plantou Tamargueiras, parece qualquer atitude essa, mas não, tudo tem sentido. Plantou Tamargueiras, e ali Ele começou a invocar o nome do Deus eterno, em hebraico, está escrito Vaikrasham Bechem Adonai El Olam, El Olam, o Deus eterno, Adonai El Olam. Aí vemos a manifestação de que havia algo sobrenatural derramado no coração de Abraão, ele disse, espera aí, eu estou plantando Tamargueiras aqui com propósito, mas eu estou invocando o Deus eterno, o Deus Olam, Olam também significa universo, sabia disso? O Deus do universo, porque o universo é a tradução da eternidade, meu Deus, isso aqui é algo muito glorioso e misterioso, o universo, porque o universo, ele, na verdade, ele atua em ação, em conjunto, em harmonia, numa dinâmica, onde, na verdade, há uma atemporalidade, a eternidade, você sabia, por exemplo, por exemplo, que a luz do sol demora oito minutos e dezoito segundos, só do nosso sol, demora oito minutos e oito segundos na velocidade da luz, que é trezentos mil quilômetros por segundo para chegar a nós, ou seja, o brilho do sol do meio-dia, esse clarão que nós vemos todo dia, está chegando oito minutos atrasado para nós, ou seja, o sol que estamos vendo, sentindo com sua luz, está atrasado oito minutos, essa luz já foi, já era, isso é o nosso sol, imagina outras constelações, as nebulosas que já foram descobertas, temos aí uma constelação chamada Centauros, pesquisa, muitas, que demoram anos, luz para chegar a luz, uma estrela, uma constelação para chegar até nós, demora anos, luz, são milhões e milhões e milhões e milhões de quilômetros, isso presta atenção, então quando de repente você está vendo a luz, a constelação Centauros, através de telescópios, através de tanta tecnologia, essa luz que está chegando à Terra já aconteceu há um, dois, três, quatro, cinco anos entre tantas dimensões, há quem diga, quer olhar para o passado, olhe para as estrelas, olhe para as estrelas, lembra quando Abraão foi levado na dimensão, olá para o universo e viu, e viu uma dimensão gloriosa, ele disse, você consegue enxergar, conta aí, ou seja, não há dimensão de tempo para mim, Abraão, não há dimensão de quantidade, não há problema para mim, esses são os problemas que temos hoje em dia, o ser humano está limitado a tempo, está encarcerado no tempo, nesse espaço de tempo, espaço, e ao mesmo tempo, quantidade, esse não é problema para Deus, que problema você tem hoje em relação a tempo, porque eu, Natalino, não posso estar gravando aqui ao mesmo tempo, estar atendendo uma outra pessoa, ao mesmo tempo, estar ajudando uma família, não, eu tenho que ter tempo organizado para de manhã fazer isso, aquilo, outro, e meu cronograma do dia é bem corrido para poder atender e parar agora e gravar, porque de fato estou limitado ao tempo, mas eu não tenho esse problema, não tenho esse problema, então, eu preciso estar alinhado com o propósito do Senhor, por isso diz, existe um propósito para cada tempo, nós vamos ver isso no livro de Eclesiastes, quando o grande sábio, ele escreve, ele diz assim, que há um propósito para cada tempo, há tempo de nascer, há tempo de morrer, ou seja, ele está dizendo, haverão propósitos que são cumpridos nessa dimensão, mas esses propósitos precisam cumprir os designos do Deus Todo-Poderoso, o importante do que de fato se vive nesse tempo é entender qual é o propósito, qual é o designo de Deus revelado à minha vida naquilo que eu sou, naquilo que eu tenho, naquilo que eu vivo nesta terra, e essa é a grande preocupação de muita gente, passar nesta vida em branco, passando em branco pela vida, não haverá propósito, não haverá tempo específico para trazer a essência do sobrenatural de Deus, então, queridos, Deus não tem problema, ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, ele está vendo ao mesmo tempo o passado, está vendo ao mesmo tempo o presente, e o futuro, a eternidade, não tem passado, presente e futuro, Deus, Ele é o Deus eterno, que não é medido por relógio algum, tempo algum, porém, repito, na dimensão terrena, humana, Ele não se molda, porque Deus não se molda a nada mais, Ele vem, se manifesta, se manifesta no tempo do homem, e Ele poderá dizer para o homem, eu fui, eu era, e eu serei, sim, é possível isso, porém, Ele em si não é medido por tempo, por limitações cronológicas, nem dimensões humanas, outra coisa importante, Deus, não pode ser regido pelo tempo, sabe por quê? Porque Deus é tudo, tudo está nele, o próprio tempo está nele, eu me atrevo a dizer que o tempo é Deus, olha o que eu vou falar, o próprio tempo é Deus, é o próprio Deus, porque Ele rege tudo, Ele nunca será regido pela dimensão da linha, da linha de avanço do nosso templo crônus, porque Ele é, tudo está nele, seja espiritual, seja cronológico, seja na dimensão cairosa, seja principado, potestade, o universo, os planetas, tudo, tudo subsiste, porém, já vou ler aqui em Colossenses, como sempre eu leio, já vou ler, Colossenses 1,15 ao 17, me chama muito a atenção essa passada, porque eu vejo que tudo existe, tudo que é, tudo que está, está nessa envolvência divina sobrenatural, pela sua sobrenaturalidade, pelo seu poder, pela sua onipotência, pela sua onisciência e pela sua onipresença, porque Ele está em todo lugar ao mesmo tempo, e isso que nunca vai caber na nossa mente, você sabia, olha só, estamos falando de universo e estamos falando de El Olan, a palavra Olan também serve para universo como para eternidade, a palavra hebraica Olan, quer dizer, ao eterno, ao infinito, agora preste atenção, você sabia que quanto mais você fica longe da gravidade da Terra, o tempo passa mais rápido, você sabia disso? Você sabia que os cientistas que enviam satélites para ficarem em órbita, olha só, quando está aqui o satélite, e esse satélite fica em órbita na Terra, vamos dizer, como que eu posso dizer um satélite, esse satélite em relação à Terra, ele tem que ser ajustado no relógio, por quê? Porque lá o tempo passa muito mais rápido, o cadastro do tempo tem que ser ajustado em relação ao relógio, aqui ao horário da Terra, porque o tempo é influenciado, primeiro, pela gravidade, pela própria gravidade, e quanto mais se afasta, logicamente, da Terra, o tempo passará muito mais rápido. Há pessoas que já ficaram no espaço por muito tempo, por muito tempo, e podemos dizer entre aspas que eles já, entre aspas, cientificamente falando, eles vivenciaram coisas que, com muito mais tempo, em velocidade, podemos dizer que até, em segundos foram até para o futuro, por quê? Porque é possível, é possível haver um lapso em relação à medida de tempo em relação ao que é a Terra e o que é o espaço sideral. Pesquise sobre isso, você vai ver como é importante essa questão, ou seja, quando mais longe da Terra mais rápido acelera o processo do que é tempo. Imagine agora na dimensão celestial, aí não há dimensão mais de tempo, tudo funciona na velocidade da luz, tudo é luz, só que num segundo acontece tudo, em uma milésima de segundo acontece tudo, toda a história do seu passado, toda a história do seu presente, do seu futuro e tudo o que há no tempo, tudo está nele. Gente, isso é maravilhoso. Olha só, vou ler aqui em Colossenses capítulo 1, sempre leio esse versículo que me chama muito a atenção. Essa é a imagem do Deus invisível, então nós louvamos a Deus porque Deus é invisível, mas Cristo, Yeshua Hamashia, é a imagem desse Deus invisível, o primogênito da criação, pois nele foram criadas todas as coisas. O que é todas as coisas? Literalmente, todas as coisas. Aqui explica, nos céus, ou seja, o que está nos céus, sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele está tudo, nele tudo subsiste. E aí vai. agora, Cristo é colocado como cabeça do corpo, que é a igreja, ele está no comando de tudo, então tudo está nele, tudo está nele. Então, posso lhe dizer uma coisa, não se preocupe com a questão, tempo, porque tudo está em Deus, vou colocar aqui, ponto 3, tudo está nele. O comando de tudo, a glória de tudo, o fazer, o não fazer, as estações, universos, planetas, potestades, principados, anjos, arcanjos, querubins, tronos, tudo está nele, ele está no comando de tudo, porque não temos conexão com esse Deus, por falta de compreensão espiritual, por isso é necessário ter a mente de Cristo, por isso é necessário nascer de novo para um novo DNA espiritual, para compreendermos coisas espirituais, porque essas coisas para os naturais são perdição, isso aqui não serve, não presta para nada, mas para nós, que estamos gatinhando e começando a conhecer, e tendo essa revelação da mente de Cristo, você vai compreender que é algo glorioso e sobrenatural, aí acontecerão as coisas sobrenaturais, acontecerão os milagres, quando você se alinca com o tempo teu, com o tempo de Deus, a dimensão dos propósitos de Deus na sua vida, quando existe a verdadeira revelação de Yeshua Hamashia, o nosso Salvador, quando esse Deus invisível com a sua imãe, que é o seu filho, se revele a sua vida e você entenda, compreenda quem é, talvez não de uma forma humana, mas de uma forma espiritual, sobrenatural, começando na tua razão, racionalmente, para depois entrar na sobrenaturalidade da fé, da verdadeira imunar, aí você de fato compreenderá qual é o sentido da tua vida, porque você está aqui, eu estou com 50 anos e eu sei o que eu quero, eu sei o que ele tem para mim, às vezes não entendo como, mas eu tenho uma fé que está, que está dentro do meu coração e não posso explicá-la, não posso explicá-la, porém, a vivencio todos os dias e pode me refutar os ateus, pode me refutar os que não creem, mas eu lhe digo, há um Deus todo poderoso que brilha em nós, que nós nunca poderemos explicar, mas somente vivenciar, tê-lo, tê-lo aqui no nosso coração através de Yeshua Hamashia como o nosso Salvador, o que está te preocupando com o tempo, o que está te angustiando com o tempo, toda vez que você fique preocupado com o tempo, preocupado com coisas que não acontecem, de repente, você está saindo do trilho do que é a verdadeira fé, emuná, você está saindo do trilho do que é a dimensão das coisas espirituais e sobrenaturais, de repente, estamos saindo fora dos propósitos de Deus e somente através da sua palavra, através do seu Espírito, você poderá compreender isso, há coisas que não dá para explicar, mas há coisas que têm que ser vividas em Espírito e em verdade. Deus te abençoe e que você serão um desses que adoram o Pai em Espírito e em verdade. Um abraço e um beijo no coração.